Música Uma comitiva de estudantes, professores e servidores da FURB esteve presente na última sexta-feira, dia 7, no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, para acompanhar a plenária estadual que debate o Plano Plurianual Participativo, o PPA, que define quais ações e políticas públicas devem ser priorizadas pelo governo federal no quadriênio 2024-2027. O auditório ficou lotado com a presença de vários movimentos sociais e setores da sociedade civil para discutir a elaboração de políticas públicas em vários setores, como habitação, trabalho, ações afirmativas e ensino superior. Entre todas as propostas apresentadas, a criação da terceira Universidade Federal em Santa Catarina, a partir da fusão entre a FURB e o campus de Blumenau da UFSC, ganhou destaque e foi apresentada durante a plenária com manifestações do público. A plenária estadual contou com a presença de diversas autoridades, como o presidente nacional do SEBRAE e ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, a deputada federal Ana Paula Lima, o presidente da UFSC, deputado estadual Mauro de Nadal, além de dois ministros do governo Lula, Simone Tebet, ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Um dos principais momentos da plenária foi no final do discurso da ministra Simone Tebet, mencionando o projeto que envolve a federalização da FURB, que já possui mais de 5.500 assinaturas. Mas e se meu projeto da terceira Universidade Federal de Santa Catarina não for tão votada? Não tem problema, ele vai estar no anexo do PPA, não pode não se realizar no primeiro ano, não se realiza no segundo. Nesse caso específico, provavelmente muito antes, porque eu e o ministro Márcio, vamos falar com Camilo, o ministro da Educação, para que ele possa olhar aqui com carinho a criação desta universidade e também a questão de mais investimentos para Santa Catarina. Segundo a integrante do movimento FURB Federal, Lucimara Valentini Borges, a fala da ministra mencionando a iniciativa da terceira Universidade Federal do Estado, sediada no Vale do Itajaí, foi recebida de forma positiva pelo movimento. A impressão é que nós voltamos muito animados da plenária estadual, realizada em Florianópolis na sexta-feira. Primeiro porque nós conseguimos fazer um debate da criação da terceira universidade em Santa Catarina, com a FURB e Campos da UFSC, no movimento da educação estadual. Para que nós conseguíssemos fazer a fala na plenária, nós fizemos uma discussão com todo o movimento da educação no Estado e com isso também ganhamos força, o movimento ganha força no cenário estadual dos movimentos da educação. E claro que nós fomos selados e muito beneficiados com a fala da ministra, ao final da plenária, que se sensibilizou com o movimento, que conseguiu dar destaque da importância da criação da terceira Universidade Federal em Santa Catarina, com o FURB e UFSC. Afinal, nós temos um déficit significativo de vagas públicas no ensino superior em Santa Catarina, em relação aos outros dois estados do sul. E na fala conseguimos expressar que a criação dessa terceira universidade, com a participação da FURB, colocaria o Estado de Santa Catarina no mesmo patamar dos outros estados. Então, com certeza, nós voltamos com uma visão muito positiva, com muito mais força, com muito mais esperança de que o projeto agora pode andar, a partir da fala da Simone Tebbit, ministra do Planejamento. Segundo o movimento FURB Federal, a proposta de federalização da FURB possui mais de 20 anos e visa suprir uma lacuna histórica na oferta de vagas de ensino superior gratuito em Santa Catarina, na comparação com os demais estados do Brasil. Porém, para ser incluída de forma prioritária no orçamento participativo federal dos próximos quatro anos, a proposta precisa ter um número maior de adesões por meio da plataforma Brasil Participativo no site oficial do governo federal. O prazo para participar da votação se encerra nesta sexta, dia 14 de julho, e para participar é muito simples. Estar no Vale do Itajaí, no Médio Vale, significa um potencial desenvolvimento para toda a região. Então, convido todos a votarem. A votação encerra na sexta-feira, no dia 14, é o prazo máximo de votação, depois fecha a plataforma, acessar, então, a plataforma do governo federal, no gov.br, PPA participativo, escolher lá FURB Federal, criação da terceira universidade em Santa Catarina, com FURB mais UFSC. Outro passo importante do processo de federalização da FURB, que está tramitando no MEC em Brasília, é a visita de uma comitiva de assessores do Ministério da Educação a Blumenau, no próximo dia 25 de julho. Nesta data, integrantes do movimento FURB Federal, além da reitoria, irão acompanhar a visita da Secretária Nacional de Educação Superior do MEC, Denise Pires de Carvalho. Ela irá conhecer toda a estrutura da FURB, do campus de Blumenau da UFSC e dos dois institutos federais presentes na região, o IFSC e o IFC. Então, é uma expectativa bastante grande, está sendo organizada juntamente com a reitoria, essa visita, para que essa comitiva possa conhecer os espaços da universidade, serão entregues também relatórios institucionais, número de serviços, de prestação de serviços, a nossa inserção com a comunidade. E é um grande passo para o movimento, porque, com certeza, esta visita irá subsidiar a avaliação técnica do MEC a partir já dos documentos que também estão em Brasília. E o comitê irá acompanhar, junto com a reitoria, essa visita técnica da direção da SESU, da Secretária Nacional de Ensino Superior, e dos outros técnicos que irão acompanhar a visita e também de lideranças políticas que estarão compondo essa comitiva. Alternacional de Ensino Geral FM 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 MS